A Federação Americana de Ginástica anunciou no Twitter nesta quarta-feira que Simone Biles não vai participar da final individual geral. A disputa está marcada para esta quinta-feira, na Arena Ariake, na capital japonesa. A Federação publicou na rede social que a decisão foi tomada após uma avaliação médica. A notícia segue a desistência de Biles da competição por equipes em que as americanas ficaram com a prata atrás das russas. Após o abandono, Biles ressaltou que precisava focar na saúde mental e não comprometer o seu corpo. Vencedora de cinco medalhas na Rio 2016, quatro de ouro, Biles é considerada a grande estrela nesta edição das Olimpíadas. Na terça-feira, ela havia explicado à imprensa que sua participação nas demais finais seria decidida dia a dia. Nos Jogos de Tóquio, a ginasta também está classificada para as quatro finais dos aparelhos. Nesta quarta-feira, o Comitê Olímpico Internacional se posicionou sobre o caso da superestrela americana. O porta-voz do COI, Mark Adams, disse que a questão era extremamente importante e que finalmente vinha à tona. A saúde mental dos atletas e a saúde mental em geral tem sido um grande problema há alguns anos que vem ganhando atenção. O COI, na verdade, trabalha nesse campo há algum tempo e já tem algumas ferramentas. Isso se tornou mais urgente, obviamente, com a pandemia de Covid. Por isso, temos trabalhado bastante. Na Vila Olímpica, além de todos os psicólogos e profissionais da área, também há uma linha de ajuda em 70 idiomas que vai continuar após jogos. A superestrela da ginástica americana saiu da final por equipes após o resultado no salto que ficou abaixo de seu padrão habitual. Ela deixou a área de competição por alguns minutos, antes de retornar para ficar ao lado das companheiras de time. A decisão dela ganhou o apoio de atletas, estrelas e fãs. A ex-primeira-dama americana Michelle Obama usou o Twitter para se solidarizar. Eu estou bem o suficiente? Sim, estou. Esse é o mantra que uso todos os dias. Simone Biles, temos orgulho de você e torcemos por você. Biles, que conquistou 5 medalhas na Rio 2016, sendo 4 de ouro, também ganhou apoio de moradores de Houston, no Texas, estado onde vive. Problema mental é uma doença grave que realmente passa despercebida. Quando se lida com a mente e a mentalidade de uma pessoa, isso tem que ser levado em consideração. Isso leva tudo a outro nível. De verdade, ela precisa estar mentalmente estável. Esse pode ser um bom motivo para desistir. Ninguém sabe com o que ela está lidando por dentro, exceto ela. Se esse é o motivo dela, tem meu apoio em 100%. Ela é uma jovem sob muita pressão. Pode acontecer com qualquer um. E pra ela, na idade dela, com tudo que ela tem que lidar, como o status de celebridade, sendo uma grande medalhista de ouro. Isso tudo consome muito. Acho que é uma mulher forte, mas decidiu fazer uma pausa mental. Acho que a decisão é melhor para ela. Nesta quarta-feira, Simone Biles decidiu abandonar a final individual geral dos Jogos de Tóquio. Apesar da incerteza da situação da ginasta na competição, ela está classificada para as quatro finais dos aparelhos. Tchau, tchau.